No stand da Stara tem muitas soluções, tem lançamento, hora de você acompanhar uma solução agora para a linha de distribuidores da Stara. É o nosso Brutus 18.000, distribuidor por gravidade, focado em produtos sólidos ou produtos em pó. A Stara já tem o Brutus 12.000 e o Brutus 25. E para complementar a linha então agora, a partir da Grixô desse ano, estamos trazendo o distribuidor Brutus 18.000. E esse diferencial então é o que? O espaçamento entre os rodados aqui. Nós temos exatos 1,5m de centro a centro de cada rodado dessa máquina, que nos permite hoje a aplicação na cultura da cana. Outro grande diferencial do Brutus 18.000 é o sistema de transporte, onde temos um pistão que fecha as duas seções e faz com que essa máquina tenha apenas 3,18m para transporte. Ou seja, facilidade em estradas, pontos estreitas ou até carregamento em pranchas, sem precisar desmontar nenhum componente. A linha Hércules hoje da Stara é focada em distribuidores para produtos sólidos. Então temos aqui o 10.000, que é um produto que a Stara já tinha, agora sofreu algumas melhorias. Então estamos trazendo a hidráulica da máquina e toda a parte elétrica, toda de um lado só, isolando o contato com produtos químicos para facilitar o que? Robustez, durabilidade, fazer com que a máquina trabalhe mais tempo, disponibilidade. Agora sim a gente vai ver então Hércules 24.000. A principal diferença e principal melhoria que esse produto teve é realmente o reservatório de inox. Herdado também do Hércules 10 e 15.000, que a Stara já tinha, temos agora o 24.000 com reservatório de inox, que é para trazer essa robustez, a gente conhece que os produtos hoje sólidos que estão espalhados aqui têm um poder um pouquinho acima de corrosão, então o inox vem para trazer essa durabilidade. Além do kit de rodados, onde nós tínhamos rodados duplos, filipados na traseira, e agora a máquina conta com apenas rodados mais simples para favorecer também na largura de transporte com apenas 3,20m. E nesse show de lançamentos, a gente vai conhecer agora melhor um lançamento 2024 da Stara, que é a Stara Eco Spray. Realmente disse que é uma tecnologia muito empolgante, né, Laine? Poder estar mostrando aqui no Brasil uma tecnologia desse nível. Ela permite o agricultor trabalhar tanto na dessecação, que é o verde sobre marrom, que aí a economia é alta, podendo chegar a 80% até 90%, dependendo do nível de infestação de plantas. E quando, que é o grande diferencial dessa tecnologia que a gente está apresentando aqui, que ela permite você fazer também a aplicação do verde sobre verde, que é quando a cultura já está implantada. Então, como ela utiliza tecnologias de câmera, que consegue detectar e enxergar o que ela está lendo, o que é soja e o que é erva daninha. E com isso, ela consegue trabalhar com a cultura dentro da área. E aí sim, se tem uma economia também, podendo chegar ali 40%, 50% também, em economias que a gente fez nos protótipos da campo. Essa câmera, ela usa uma tecnologia extremamente avançada, Laine. Ela consegue tirar até 15 fotos por segundo, né, por câmera. E ela consegue detectar a erva daninha à frente da barra. Ela necessita em torno de 20 milissegundos, que mais ou menos é um piscar de olhos, 20 milissegundos, para ela tomar a decisão, saber que é uma erva daninha e ativar o bico de pulverização que está logo atrás. 37 câmeras tirando 15 fotos por segundo. São mais de 500 fotos que a máquina está tirando por segundo, analisando e tomando decisão em menos de 20 milissegundos. É um negócio fantástico, né? Aqui a câmera, né, e aqui nós temos o flash, que ela emite uma luz, né, para poder trabalhar a aplicação noturna. O grande desafio desse produto, né, é fazer com que a máquina aprenda, né, entenda como ela está lendo aquela erva daninha e que essas informações gerem conhecimento agronômico para que no futuro a máquina seja mais eficiente ainda. Quando o assunto é tecnologia embarcada, hora de conhecer aqui a agricultura conectada da Star. A gente sentiu ao longo dos anos que os operadores muitas vezes vinham aqui nos procurar para entender melhor sobre a tecnologia da Star. Então hoje nós temos dois toppers que são controladores eletrônicos nossos que estão à disposição de você, operador, para vir aqui e tirar suas dúvidas, aprender novas funcionalidades e tudo que essa ferramenta fantástica entrega na propriedade. Nós temos outra ferramenta que é o Conecta. O que é o Conecta? O Conecta é um serviço de atendimento remoto das máquinas da Star. Então o cliente tem um imperador, uma plantadeira da Star. Essa máquina precisa estar conectada à internet, pode ser a Wi-Fi, 3G, 4G. E acontece um problema na máquina. Ou o operador tem uma dúvida sobre como fazer. Ele manda um WhatsApp para a Star. Nós temos um time de especialistas, 15 pessoas, que cuidam do atendimento a esses clientes. Através do notebook lá na fábrica, eles conseguem acessar a tela do topper, que seria mais ou menos essa tela aqui, e verificar as configurações, verificar se tem alguma configuração errada, se tem alguma falha num sensor, um monitor, e auxiliar esse operador a corrigir os problemas. O Syncro, existem tecnologias que conectam máquinas entre si por internet. Como não existe internet em todos os lugares, nós criamos uma tecnologia que conecta até quatro máquinas nossas, podem ser pulverizadores, podem ser plantadeiras, podem ser distribuidores, por uma tecnologia de rádio. Então, outras tecnologias que nós veremos aqui atrás de mim, elas podem trabalhar conjuntamente, porque as máquinas sabem onde uma plantou, e a outra vai plantar, onde uma pulverizou, ou a outra vai pulverizar, ou onde uma distribuiu fertilizantes, e a outra vai distribuir. A telemetria, ela é a informação da sua fazenda na palma da mão. Nós não cobramos pela telemetria. Ela é gratuita. Por quê? Porque nós entendemos que não seria justo nós cobrarmos por algo que pertence ao agricultor, afinal, os dados são deles. A partir daí, você consegue ver desempenho de máquina, como linha de combustível, verificar se houve falhas, entender onde é que tem um transpasse maior, menor, fazer configurações. Monitoramento é um sistema que funciona da seguinte forma. As nossas máquinas, elas imitem alertas na tela do topper, quando está acontecendo alguma coisa errada. Esse alerta, ele sobe para a nuvem e vai lá para a Estara. E aí nós mandamos um WhatsApp para o cliente, para o gerente, para o cliente, informando, ó, a linha 11 da sua plantadeira está falhando. Então, esse serviço, ele já evitou motores serem fundidos, ele já evitou grandes falhas de plantio. Na sequência, nós temos as nossas tecnologias de pulverização, que também atendem as diferentes demandas dos pulverizadores, né? Sistema recirculante, hoje os biológicos estão crescendo, toda essa onda que é benéfica, né? Que é a onda verde, a gente chama sustentável. Então, não vai ter problema em entupimento de bico, dupla linha. Os clientes, muitas vezes, têm áreas mais dobradas, mais planas, precisam variar a velocidade. O sistema de dupla linha vai manter o tamanho de gota que ele quer, diminuindo a deriva, melhorando a eficácia dos produtos químicos e, ao mesmo tempo, diminuindo também a contaminação do meio ambiente. Então, essas são tecnologias da agricultura conectada. Todas as ferramentas que são criadas por nós mesmos. Nós somos uma empresa brasileira, 100% brasileira, e a gente, de certa forma, se orgulha de poder criar tecnologias inovadoras que, às vezes, são inovadoras no mundo inteiro.